Olá, pessoal! Tudo bom? Eu sou a Graça, do canal Arte aos Quatro Ventos, e trago pra vocês hoje um bico de crochê em toalha de banho. Olha que lindo que ficou, gente! Nós estamos na época propícia, né? Neste ano, pra fazer pro dia das mães, para enxoval para noivas, para o dia dos namorados, corações a mil! Então, nada como colocar um coração estilizado no nosso trabalho. Fácil de fazer, porém, é intermediário porque tem a emenda, tem o cálculo aqui da faixa, tem uma série de coisas que já precisa saber um pouquinho de crochê, mas nada que seja impossível. Esse tipo de trabalho, eu gosto de fazer o crochê filé separado, crochê filé são quadradinhos cheios e quadradinhos vazios que formam o desenho, tá? Então, o que que acontece, gente? A gente faz o crochê vertical, né? Ele vai sendo feito assim, e vocês vão perceber que cabe mais quadradinhos do que o normal. É exatamente assim, o crochê vertical tem um comportamento diferente do crochê horizontal. O crochê horizontal é aquele que a gente faz direto aqui. E por que que eu faço de toalha de banho, de rosto, separado? Por causa do peso, tá? Muitas pessoas me falaram, na época eu só fazia direto, há uns tempos atrás, né? Dá pra fazer direto? Dá, dá pra fazer direto. Mas o peso da toalha cansa o braço. Então, nós que estamos nos tornando crocheteiros e crocheteiras de mão cheia, nós temos que ter todas as técnicas, até para o nosso próprio benefício. Preservar a nossa musculatura, os nossos braços, em relação a peso. Então, trabalhar com a faixa avulsa, muitas vezes, é muita vantagem, ok? Então, eu espero que vocês gostem, aproveitem bastante, e bora lá fazer um lindo barrado de crochê em toalha de banho. Então, vamos lá. Iniciando o nosso trabalho, sempre que eu faço trabalhos para toalhas, né? Toalhas de banheiro, eu prefiro ou uso da linha de algodão. Então, ou eu uso a Cléa 5, ou eu uso a Tropfil. Gosto também da textura mediana, porque o bico fica mais delicado, né? O barrado de crochê fica mais delicado. E vou trabalhar com a agulha de 1,5. Mas a escolha da linha e da agulha, o que eu sempre falo para vocês, ela é opcional, tá? Então, aproveitando a época que a gente está aí, dia das mães chegando, e já em seguida o dia dos namorados, nada como fazer mais um modelinho de coração. Esse modelinho de coração faz tempo que eu paquero a foto dele no Pinterest, faz tempo, gente. Faz tempo que está lá guardadinho, mas eu nunca fiz. Então, agora, para deixar com mais variedade os nossos corações apaixonados, tanto pelas nossas mães, como pelos nossos namorados, então vamos para mais esse barrado. Sempre que a gente faz uma faixa de crochê avulsa, né, que eu chamo de crochê vertical, por que crochê vertical? Porque ele não é feito na toalha direto, ele não é feito assim, ele é feito desta forma e depois ele é emendado, ou na toalha, ou no pano de prato. Então, este aqui é o crochê vertical. Então, assim, a dificuldade maior é nós sabermos quantos motivos eu vou fazer na toalha, porque isso aqui é um desenho. Como que eu vou calcular se a faixa está saindo desta forma aqui, né, nesse sentido aqui. Então, eu estou colocando acima da tela o que eu chamo de dica número 9. A dica número 9, ela ensina a gente a fazer um gabarito. O que é um gabarito? Nós não precisamos fazer a faixa inteira, a gente vai trabalhar um pedacinho da faixa, três carreirinhas assim, e a gente mede, né, vocês vão ver que eu coloco aqui, faço a medição, né, de quantos quadradinhos vão comportar na minha toalha em determinado material. Dá uma olhada lá. Aqui no meu caderno, eu já tenho algumas anotações. Por quê? Porque eu já fiz o gabarito em outros trabalhos e eu cheguei em determinadas contagens. E da contagem que a gente chega, sempre tem uma variação. Porque o crochê vertical, ele se acomoda, gente. Nós temos que tomar cuidado na emenda do crochê vertical, porque se a gente esticar muito, ele vai fazer isto aqui. Ele vai encolher na ponta. Ok? Então, é importante a gente deixar o trabalho da gente confortável. E o que que acontece? Eu já quero até falar sobre o caseado. Quando a gente faz o caseado de emenda, vocês vão ver que ele é mais miudinho. Ele é de um, quase que de uma em uma correntinha. Por quê? Eu não vou emendar um crochê horizontal. É um crochê vertical. O comportamento dele é diferente, vocês vão ver. Tá? Então, aqui, nesse motivo, eu não desenhei o gráfico, mas vou desenhar. Tá? Esse trabalho aqui, ele é de uma contagem bem simples. Ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Ele vai de treze em treze, e no final eu tenho que colocar mais dois. Então, é só a gente somar. Eu sei que eu tenho que chegar perto deste tamanho aqui. Pegando um papel de rascunho, eu começo a fazer a conta de treze em treze. Então, eu somo vinte e seis. Sabe o que que eu gosto de fazer? Eu já somo dois. Aquele mais dois que eu preciso. Então, eu sei que é só eu colocando treze até chegar numa conta próxima. Aí, aqui vai oito, nove, dez, onze, quarenta e um. Mais treze, cinquenta e quatro. Mais treze, sessenta e sete. Mais treze, oitenta. Pra mim, olha, já deu o que eu queria. Se a toalha de vocês for maior, então, vocês vão somar mais treze. Ou, ou, se precisar, vai aumentar aqui com um quadradinho vazio a mais. Por exemplo, aí eu precisava de uns quatro quadradinhos a mais. Faltou quadradinho na minha conta, né? Ou o meu gabarito não ficou muito bom. Eu vou mostrar isso pra vocês na hora que eu for fazer a emenda. Ok? Então, vamos agora tecer a nossa faixa? Sabe aquele pedido que é sempre feito? Inscreva-se no canal, acione o sininho e deixe o like para a gente. Esses pedidos são fundamentais para que você receba as notificações do YouTube quando eu coloco o conteúdo pra vocês e ajuda muito mais pessoas a encontrar o canal Arte aos Quatro Ventos. Então, inscreva-se no nosso canal, deixe o like e acione o sininho. Muito obrigada! Então, vamos começar? Vamos contar a quantidade de correntinhas que nós precisamos fazer inicial. O início tá aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Como que é feita essa conta? São doze quadradinhos iniciais. É fácil, olha. Doze vezes três. Três correntinhas para cada quadradinho. Três vezes dois, seis. Três vezes um, três. Mais um, trinta e sete correntinhas. Essa é a quantia exata. Depois nós vamos descobrir aí o mais um, o menos um. Mas nós vamos fazer primeiro a conta exata. Como são correntinhas básicas, façam devagar pra que ela não fique apertada. Então, eu sempre levo assim até o final e deixo uma correntinha bem solta pra vocês, tá? E pro meu ponto ficar bem legal. Então, eu vou fazer as minhas trinta e sete. A gente já confere e começa a primeira carreira. Vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Perfeito. Graças a você conta tudo, conto, gente, porque normalmente eu me distraio fazendo correntinha. Normalmente eu me distraio, perco a conta, é uma beleza. Bom, isto aqui, gente, é a medida exata, tá bom? O que que nós vamos fazer? Nós vamos começar por esta parte aqui de baixo, tá? Começa com um quadradinho vazio. Então, eu faço uma correntinha a mais e dou um ponto baixo aqui naquela primeira correntinha. Isso pra quê? Pra eu determinar que aqui realmente é o começo. A partir daqui, gente, desse ponto baixo, não se preocupe, faz mais três pra virar, mais quatro pra virar, isso confunde muito a cabeça e a gente erra. Então, faça a quantidade exata de correntinhas, acrescenta mais um e faz o ponto baixo. A partir daí, é só trabalhar, ok? Agora, o que que eu vou fazer? Um quadradinho vazio. Um, dois, três e quatro. Pulo duas correntinhas e pego um aqui. Agora, um quadradinho cheio. E agora, eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadradinhos vazios. Sempre prestando atenção na correntinha pra que ela não saia muito apertada e o nosso crochê não fique recolhido, tá bom? Eu vou fazer os sete e a gente já confere. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, eu vou preparar o lacê. Um, dois, três, eu vou pular uma correntinha, duas correntinhas e prendo aqui na terceira com um pontinho baixo. Esse é o lacêzinho de enfeite, tá? Um, dois, três, pula um, pula dois, coloca aqui na correntinha. E faz um quadradinho vazio. Esse quadradinho vazio aqui vai ser a nossa emenda, tá? Então, nós não vamos trabalhar com ponto baixo aqui desse lado da emenda. Porque senão a emenda fica grosseira. E não fica nada bonita. Tudo que a gente faz tem que ser bonito que nem a gente, tá? Olha, bem no primeiro ponto. E a primeira carreira está feita. A segunda, a gente volta com cinco correntinhas e esse quadradinho se mantém vazio. Então, eu, por duas carreiras eu vou fazer esse lacê aqui e depois eu já faço direto, tá? Não tem necessidade de fazer em toda a carreira. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto alto. E aqui nós vamos fazer igual. Tá? Desce tudo, faz esse quadradinho cheio aqui, olha. Tá? Tudo igual. Coloquei a amostra aqui no expositor, ficou mais fácil. Já devia ter posto antes, né, dona Maria da Graça? Bom, então, vamos lá. Fiz as duas aqui. Então, nós estamos neste sentido aqui, tá? O aumento, ele vai ser sempre com um quadradinho vazio. E aí, eu fiquei buscando uma forma, né, juntando o meu jeito de fazer crochê filé e busquei uma alternativa fácil, né? Precisa de um pouco de atenção, mas é fácil de fazer. Então, aqui, encerrei aqui. Vira o trabalho. E nem vira, fica mais fácil trabalhar aqui. Coloca seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vira aqui e faz o ponto alto aqui. Olha o que acontece. O meu quadradinho vazio já tá aumentado aqui. Aí, vocês podem já questionar, tá? Mas e o ponto de espera pra fazer o próximo? Neste caso, não vai precisar de ponto de espera. Nós vamos conseguir trabalhar com o ponto alto tombado, tá? Agora, o que que eu faço? Um quadradinho cheio. Dois vazios. E três cheios. Um. Dois. E aqui eu tenho o terceiro. Tá? Então, esse aqui é o começo do coração, tá? Agora, faz os quadradinhos vazios. Eu só vou passar mais uma vez esse lacê aqui do canto. A partir da próxima carreira, eu já sigo direto para a ponta, tá bom? Então, quando chega aqui na correntinha, o que que nós vamos fazer? Um, dois, três. Vem aqui na terceira correntinha e prende. Tá? Fica um lacêzinho, fica um desenhinho, fica um charminho. Lembrando que, se você considerar esse bico grande, você pode eliminar o lacê, tá? O lacê é a parte que ele, é se você quiser fazer. Aqui, o quadradinho de canto sempre preso na correntinha. E sempre volta com cinco correntinhas, fechando o nosso quadradinho vazio inicial. Aí, cinco correntinhas, um, dois, três, quatro, cinco. E vem aqui, tá? O que que vem agora? Dois quadradinhos vazios. Vou fazer dois quadradinhos cheios, um vazio e dois cheios. Então, vai ser um quadradinho cheio aqui. E... Um vazio... Aí, faz este... Um vazio... E mais um aqui. Agora, é que tá chegando... A novidade, né? A novidade vai ser essa aqui, olha. Quadradinho vazio... E quadradinho vazio. O que que vem agora? O quadradinho cheio, que é a sequência desse aqui, fechando o desenho. Mas, o meu acabamento não é com quadradinho cheio. Ele é com quadradinho vazio. Então, eu prendo aqui na última correntinha, como se nada fosse acontecer. Mas, eu preciso de um quadradinho vazio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui naquela junção que a gente fez e puxo um ponto alto tombado. Ok? Vira pra cá... E contorna as três primeiras correntinhas com ponto baixíssimo. Ela vai dar, com o ponto baixíssimo, a impressão de que foi feito um ponto alto aqui. E o meu quadradinho fica super bem desenhado. Ok? O que que eu tenho que fazer agora? Um quadradinho vazio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O que que eu faço? Viro aqui e começo a próxima carreira. Nós vamos fazer mais vezes e vocês vão ver que é tranquilo de fazer isso, tá? Aí, o quadradinho cheio e começa o desenho do coração normal aqui. Tá? Então, a novidade maior é esse aumento em quadradinho vazio que não precisa fazer o ponto de espera. Agora, nós estamos aqui. Eu vou fazer dois quadradinhos cheios aqui e começar o trançadinho do coração. Então, vamos lá. Dois quadradinhos cheios, um fora e um aqui em cima deste aqui. Agora, eu faço cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui e pode ser solto mesmo. Por quê? O crochê vai se adaptar conforme a gente for trabalhando nessas correntinhas, tá? Então, esse enlaçado aqui pode ser solto. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou pegar aqui e fazer um quadradinho cheio. Só isso. Tá? Agora, vai, faz o lacê e eu retorno aqui com vocês. Cheguei aqui. Agora, vem um quadradinho cheio aqui. E nós vamos apoiar três pontos altos nas correntinhas. Um, dois e três. Por isso que eu falei, faz solto, porque se ele precisasse acomodar, ele tem espaço pra fazer isso. Agora, um, dois, três, quatro, cinco. Ponto baixo aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai fazer agora, pula aqui e faz dois quadradinhos cheios. Chegando aqui, nós vamos fazer a mesma técnica. Vão ficar dois quadradinhos vazios. E aqui, eu encho... Para quadradinho cheio. Prende aqui. Olha aqui. Aqui, ela ficou muito justa. Eu acho que eu vou aumentar uma correntinha. Então, vamos lá. Na amostra ficou bom, mas aqui não gostei muito, não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vem na junção. Ponto alto tombado. Como que eu volto? Eu tenho que fortalecer. Vamos deixar mais firme essas três correntinhas. Para que o desenho fique reforçado. Então, eu volto com três pontos baixíssimos. E o meu desenho tá feito. Ok? Facinho, gente. Só volta aqui com ponto baixíssimo, tá feita a conversa. Agora, vamos colocar sete. Eu achei que esse aqui ficou muito justo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Na próxima carreira, a gente descobre se ficou bom ou não. Então, agora, o meu quadradinho vazio e o meu cheio. Olha que belezinha que ficou. Tá? Não dá trabalho. Para quem tem dificuldade com o ponto de espera, isso aqui resolveu, né? Eu não queria fazer o ponto de espera, que ia ficar muito trabalhoso na correntinha, por ser um quadradinho vazio. Então, eu busquei uma outra opção aqui pra nós. Adoro, gente. Adoro essas opções. Então, vamos lá. O que que vem agora? Aumenta mais um dentinho pra cá. Então, eu vou fazer outra pontinha com dois quadradinhos cheios. Um, dois, três, quatro, cinco, ponto baixo aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. O que que vai fazer? Ele vai entrar novamente para cima das correntinhas. Eu vou pegar três correntinhas e fazer três pontos altos. E mais um aqui. Olha o coração formando. Ok? Nós vamos trabalhar essa descida aqui até formar um, dois, três, quatro, cinco. Quando tiver cinco dentinhos, que é na próxima carreira, aí ele já começa a voltar o desenho, tá? Olha aqui, ó. Agora, faz o lacê da ponta. Fui e voltei. Fui e voltei. Vamos só entender certinho aonde que nós estamos. Então, conta aqui, olha. Em vez de contar só os dentinhos, conta dessa que fica mais fácil. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Qual que eu vou fazer? Agora, a carreira do meio. Ela vai descer aqui e vai descer aqui. Aí, a próxima já começa a fechar o desenho do coração. Então, aqui a gente desce um quadradinho vazio. Avanço três pontos altos aqui em cima das correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem aqui. E um, dois, três, quatro e cinco. E vem aqui. E nós já vamos fazer o último aumento com o quadradinho vazio. A partir daí, aí ele vai começar a reduzir, né? A fazer o declínio do coração, mantendo o desenho aberto, abre e aqui ele vai subir de novo, tá? Pronto. Um, e dois. O que que eu faço aqui? Tem que continuar normal até acabar a carreira. Depois que a gente vai ver o que que vai se fazer na próxima, tá? Então, primeiro, primeiro ponto. Ó, ficou bem melhor com sete, viu, gente? Ele ficou mais equilibrado, tá? Primeiro ponto, fazer o quadradinho vazio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vem aqui. E faz o quadradinho vazio. Aí vem a pergunta, tá? Vai aumentar, vai fazer o quê? Nada. Vai vir um quadradinho vazio em cima desse. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa lateral aqui. Podemos até aqui, se quiser deixar ele bem, bem desenhadinho, bem durinho, pode fazer até com ponto baixo, viu? Mas ele tem que ser redesenhado, ele tem que ser refeito, porque aqui ele vai ser o último. Então, pode até fazer com ponto baixo, olha, que fica bem bonito. Dá um aqui e vir aqui, finalizando esse trabalho na lateral. Só que quando finalizar aqui, nós vamos reforçar aqui. Aqui, nessa lateral aqui, pra ele acompanhar o que foi feito, nós vamos fazer tudo com ponto baixíssimo. Ok? Até chegar aqui. Então, aonde fica reforçado a basezinha dele aqui. Se quiserem, se não, aqui na amostra, eu voltei tudo com ponto baixíssimo. Quer ver como é que fica? Em todos, eu pego aqui. Dou uma correntinha aqui pra virar, mas passo tudo com ponto baixíssimo, tá? Então, fica na escolha de cada um. Pode ser com ponto baixo, pode ser com ponto baixíssimo. Quando chegar aqui, delícia! Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, começa a diminuição, que eu falo que é a parte mais gostosa, é quando a gente começa com essa parte de diminuição do trabalho aqui. Então, agora, é um quadradinho cheio, dois vazios. Então, ele começa agora a avançar ao contrário. Ele volta aqui, olha. Vem aqui. Vem aqui. E aqui, eu coloco mais três. Um, dois, e três. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui. E aqui, agora, eu avanço. Pulo um quadradinho. Vou fazer este aqui. E avança um aqui. Então, nós começamos a voltar o nosso desenho, tá? Só isso aqui. Vamos fazer o lacê e eu já retorno. Pronto. Fui, voltei. Agora, vem um dentinho antes, né? Os dois quadradinhos cheios vão estar aqui. Um, dois, dois, três, quatro, cinco. Apoia aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Recolhe um aqui. Recolhe um aqui, apoiando nas correntinhas. Então, eu vou fazer esse aqui. Paro aqui. Vamos fazer junto? Um. Enquanto eu falo, já vou fazer. Então, são três pontos altos aqui. Faz este aqui. E... E... Agora, vai, olha. Sempre depois do dentinho do coração, são dois quadradinhos vazios. Tanto no aumento, como na diminuição. É que eu falo que a diminuição é tudo de bom, né? Eu sempre falo, ô delícia. Aí, faz os dois, aí vem aqui. E faz um quadradinho vazio. Como é que eu volto agora? Viro pra cá. Se eu optei por ponto baixíssimo, a gente sempre mantém o mesmo padrão, tá? Mantenho o ponto baixíssimo aqui. E... Olha aqui, ó. Super desenhadinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Vira quadradinho vazio. E... O quadradinho cheio. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai retornar. Então, nós já estamos aqui, olha. O que vai mudar agora, essa parte aqui, ela vai sempre subindo. Vai mudando a parte de cima que vai fazer o redondinho do coração. Então, aqui, eu avanço um... Um, dois, três, quatro, cinco. Deixa eu só olhar aqui. Um, dois, três. Agora, eu vou fazer esse sozinho aqui. Então, eu desço ele aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. E faço esse quadradinho cheio sozinho aqui. Na dúvida, gente, é o que eu falo. Com o gráfico, na minha visão, fica um pouco mais fácil, né? Eu preferi até tá passando isso aqui pra vocês no gráfico. Mas a impressora hoje não colaborou. Então, tá certinho, olha. A ponta, abriu pra cá, abriu pra cá. Abriu, abriu. Agora, é o de um. Ok? Eu vou fazer o lacê e a gente já retorna. Agora, vai ser este quadradinho cheio. Mais um avançando aqui. E... E agora, eu vou dar apenas duas correntinhas. Por quê? Já estamos finalizando o desenho. O próximo, ele já vai juntar as partes aqui. Então, é onde fecha este quadradinho aqui. Então, eu vou fazer agora este aqui. E paro um aqui. E vamos pra delícia, que é... Dois quadradinhos vazios. Um cheio. E um vazio. O que que acontece agora? Eu volto com ponto... Baixíssimo aqui. Subo um quadradinho vazio. Um, dois, três, quatro, cinco. Um. Dois vazios. Um aqui. E outro aqui. O que que acontece agora? Vão ficar os três quadradinhos vazios, que já são esses daqui. E o nosso trabalho no primeiro motivo já tá finalizado. Um quadradinho. Um quadradinho. Dois. E o terceiro. Tá? Então, aqui, olha o desenho pronto já. Deixa eu colocar assim. Olha que lindo que ele ficou, gente. Maravilhoso. Tá? Encantada. Encantada com ele. Faz tempo que eu paquero ele lá no Pinterest. Adoro. O que que vem agora? Começa de novo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou terminar aqui. Quando eu chegar aqui, eu vou mostrar pra vocês aonde vai esse quadradinho cheio. E já passo as orientações pra irmos continuar o trabalho até o final. Trouxe aqui. Então, olha. Pra vocês terem certeza, é só vocês acompanharem aqui. Se essa, esse quadradinho aqui, que é o inicial, ele tá no mesmo lugar do primeiro. Ok? Tem outra forma de ver? Tem. Um, abriu, 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 abriu. Peraí que eu tô numa mão só, tá difícil. Vamos de novo. Um, dois, abriu, 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 quadradinho cheio inicial, quadradinho cheio inicial. Então, daqui pra frente, é só seguir o que nós fizemos nessa primeira parte. Vão sair esses dois quadradinhos aqui e começa o coração de novo. Sempre nesse desenho aqui. Fazendo aqui e continuando na mesma colocação, fazendo os quadradinhos vazios. A medida na toalha, quando vocês fizerem, nós calculamos aqui quantos, deixa eu ver, dois, quatro, cinco, acho que são seis. São, eu acredito que são seis corações que eu vou fazer se eu não errei a conta lá. Quando eu fizer três, eu já vou pegar a minha toalha de banho, vou colocar na metade aqui, olha, pego ela pela metade e já começo a medir. Entendeu? Eu já tenho a noção, eu já tenho o gabarito, eu já tenho a marcação. Então, a tendência de dar certo é muito grande. É, no final, quando eu voltar aqui com a minha faixa pronta, eu vou mostrar pra vocês, se caso faltar quadradinho, como que nós vamos fazer. E como que eu vou retornar aqui com vocês? Eu já venho com a minha toalha caseada na contagem, tô usando a dica número seis. Lembrando, o caseado, o caseado, quando vai juntar trabalho de faixa avulsa, é um caseado miúdo. Normalmente, eu faço uma correntinha, porque o comportamento do caseado em relação ao crochê vertical é diferente. Então, o nosso caseado, ele pode sair mais apertadinho, ok? Podem fazer na contagem certa, que vocês vão ver que vai ficar muito legal a nossa colocação. Coloquei aqui a faixa e o pano caseado. Lembrando que o pano, a toalha caseada, lembrando que eu usei a dica seis, que também aparece aí no topo. Então, gente, é só fazer a emenda. Eu vou mostrar o comecinho, se alguém não souber como eu faço a emenda, já fica fácil. Então, é importante a gente perceber que o nosso crochê está bem equilibrado. O que que é legal nesse tipo de emenda? Se caso, depois que a gente emendar, a gente achar, nossa, eu acho que ele deu uma encolhida, eu precisava aumentar duas carreiras, a gente desmancha a emenda e eu vou ensinar vocês a aumentar, tá? Mas, por enquanto, vamos falar da emenda. Eu vou aqui, duas correntinhas e pego no primeiro quadradinho aqui, olha. Eu gosto, pra que a primeira emenda fique bem firme e tenha mobilidade, eu gosto de prender duas vezes aqui. Saindo daqui, agora é um perfeito zigue-zague. Eu pego neste ponto aqui, duas correntinhas, caseado de cima. Duas correntinhas, prende, deixa eu tirar o branco aqui, que dá pra ver melhor. Duas correntinhas, embaixo. Duas correntinhas, em cima. Duas correntinhas, embaixo. Duas correntinhas, em cima. Só isso. E olha como vai ficar o nosso trabalho. Fica perfeito, gente. É uma perfeita emenda. Parece que é um trabalho único. Então, eu vou emendar tudo e já trago pra vocês verem o trabalho finalizado. Já trago passado a ferro aqui, pra vocês verem o resultado final. Prontinho. Olha que coisa linda que ficou o nosso trabalho. Tá? Pro dia das mães, dia dos namorados, gente, tudo de bom. Mês das noivas. Tudo totalmente aplicável. O que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte. O comportamento do crochê vertical é exatamente o que eu mostrei. Ele é menor do que o crochê horizontal. Aquele que a gente faz direto aqui. Então, este caseado é menor e o nosso trabalho fica bem acomodado. Fica assentado. Quando eu estico muito essa faixa aqui, né? Então, o que que acontece aqui com a lateral? Ela some aqui. Ela encolhe aqui no canto e o crochê fica desta forma. Então, nós temos que buscar a contagem e vai marcando no caderno, gente. Pra toalha de tantos centímetros, com a linha tal, agulha tal, eu fiz tantos caseados e deu certo. Já é uma referência. Agora, o nosso crochê, ele depende muito do nosso emocional também. Às vezes, a gente tem tudo marcadinho e quando vai emendar, falta, né? Errei na conta, ou não calculei direito, ou meu ponto largueu muito, ou ficou muito apertado. O emocional da gente influencia no crochê. Então, se caso, fez, 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 e aqui ele, putz, se tivesse mais duas carreirinhas aqui, seria o ideal. Desmancha a emenda. Desmancha a emenda. Refaz o caseado com o tanto de carreiras que você quiser a mais. Mas não precisa desmanchar a faixa. A gente faz um pequeno reparo. Eu vou fazer aqui nessa amostra, e é assim, gente, o que que precisa que esse reparo tenha capricho no acabamento? Ninguém vai nem perceber que você fez uma inserção de linha aqui. Vocês vão pegar aqui, vamos dizer que vocês precisem de duas carreiras, né? Vai fazer as duas carreirinhas neste sentido aqui. E é assim. Esse tipo de coisa acontece com os iniciantes? Acontece. Acontece com os experientes sem sombra de dúvida, gente. Sem sombra de dúvida. O que mais acontece é, às vezes, a gente tá com pressa, aperta o ponto erro, acontece. Acontece com todo mundo. Então, o que que vocês fazem? Façam a quantidade de carreirinhas, e aí o seu trabalho fica perfeito. E anotem. Por quê? Põe a observação. Precisei aumentar dois, e aí você vai ter sempre a média do que fazer com o seu trabalho. Então, eu espero que você tenha gostado das dicas e da aula de hoje. Deixe o seu like, compartilhe, e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí